Olá, Buenas! Buenas tardes! Vamos nos quedar acá? Podemos passear o carro? O alto, ó lá? Claro, sim, graças! Olha que bonito! Ah, não! Acabamos de chegar, olha o visual deste lugar, olha a cor da água, nossa, tá muito frio! Lindíssimo! Eu e o Rafa estamos aqui no Lago Paron, a mais ou menos 4.100 metros acima do nível do mar. O lago é maravilhoso! Ele tem um azul turquesa bem diferente por causa da quantidade de cal, de calcário que é encontrado na água. A mesma coisa acontece lá em Bonito, que a gente já aprendeu. E o Fernando e o Léo estão lá na van dormindo, passando muito mal, depois do cuir que eles comeram. Estou acordando aqui para ver a montanha Arte Soma da Ju, que é a entrada dos filmes da Paramonte. A cor do azul desse lago é a coisa mais linda do mundo. Lá atrás o nevado, lá em cima um outro. Mãe, olha ali, todo mundo que eu falo ali na praia sai em dois segundos. Ah, é? Nós estamos sozinhos aqui, olha. Lá atrás é uma casinha onde fica o guia, onde o nosso carro está. O Arte Soma da Ju, não dá para reconhecer direito, porque a gente não está do lado certo da caminhada. Para ver que nem lá na entrada do Paramonte. Isso mesmo. E aqui, esse lago é interessante a história, porque não é um lago do governo do Peru. Em 1990 e poucos, o então presidente Fujimori, ele privatizou muita coisa. E uma das coisas que ele privatizou foi esse lago. E na época esse lago, ele serviu como uma empresa estrangeira que comprou. E fizeram desse lago uma reserva para uma hidrelétrica. E esse lago começou a secar, 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 secar. A gente pegou fotos na internet desse lago quase seco, até que a população se uniu. E hoje, esse lago continua pertencendo a essa empresa estrangeira. Porém, lá onde tem esse cano para essa água vazar, há três cadeados. Há um cadeado da comunidade. Existe um cadeado da prefeitura da cidade aqui de Carás e uma comunidade da empresa. Justamente, e um cadeado da empresa. Justamente para esse lago não esvaziar mais. Vamos embora. Aqui, essa lagoa, ela foi formada por derretimento de 10 nevados. Agora eu vou ver a temperatura. A temperatura não está tão gelada, está que nem água do mar. A gente vai dormir hoje aqui na beira da Lagoa Paron. Olha aonde o nosso carro está. Onde a gente vai dormir. Olha o prefeitura. Volta. 10 nevados. 10 nevados.